A Prefeitura de Rio Branco vai isentar o IPTU dos mais de 5 mil imóveis atingidos pela última enchente ou pela enxurrada dos igarapés. Detalhes aqui na tela, repórter Débora Ribeiro, balança! A publicação do decreto saiu nesta sexta-feira no Diário Oficial. No texto, a Prefeitura de Rio Branco concede remissão do IPTU incidente sobre os imóveis edificados atingidos pela enchente do ano de 2021. As cheias deste ano aqui na capital atingiram 20 bairros. A Prefeitura de Rio Branco calcula que aproximadamente 3 mil casas tenham sido afetadas pelas chuvas. Nesse primeiro momento, o benefício é apenas para imóveis residenciais. Um estudo já está sendo realizado para avaliar como e se imóveis comerciais também poderão ser contemplados. Mas é importante ressaltar também que nem todos os imóveis residenciais atingidos pelas cheias terão isenção do imposto. Essa isenção só vai contemplar os imóveis que o valor do IPTU seja até R$ 415,00, que é 3 unidades fiscais. Então será só contemplado os imóveis dessa natureza. Os proprietários dos imóveis que irão receber o benefício precisam ficar atentos a um detalhe. A isenção é válida apenas para o IPTU, ou seja, a taxa de coleta de lixo ainda precisa ser paga. Aquele carnê que chegou nas residências, nesse momento ele não vai, para essas casas que foram atingidas, os imóveis que foram atingidos, não vão ser considerados. Então o contribuinte vai precisar ir à prefeitura para retirar um novo boleto, que é o DAN, documento de arrecadação municipal, ou acessar os portais da prefeitura. Também nós temos atendimento por e-mail e o WhatsApp também, o aplicativo de correspondência. Quem tiver direito ao benefício, mas já tiver pago o imposto, segundo o decreto, não terá direito a ser ressarcido. A isenção será realizada por ofício, o que na prática significa dizer que não vai precisar que nenhum tipo de requerimento ou processo seja realizado. A lista de contemplados será baseada nas informações e dados obtidos pela Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto